Ah, que delícia, velho! E fala aí, rapaziada, eu sou o Tiz, e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. Depois que eu fiz aquele vídeo reagindo aos hinos de alguns clubes de Portugal, muita gente ficou pedindo pra me ver o hino de Portugal mesmo. Então eu estou aqui, eu, nesse calor que eu tô suando aqui, vocês nem fazem ideia, pra reagir ao hino de Portugal. E eu pesquisei aqui no YouTube o hino de Portugal. O primeiro que apareceu aqui foi de 8 anos atrás e tem 1 minuto e 17. Porém, apareceu outro aqui com 5 minutos e agora eu não sei qual que é o hino certo. Ei, vida boa, hein? Eu acho que esse de 1 minuto aqui é tipo ele cortado pra tocar no estádio, e o que tem 5 minutos é o hino completo. É igual o hino nacional aqui do Brasil, que ele completo parece um álbum inteiro de música. Caraca, tem 50 minutos de hino. Então eu vou escutar o hino curto, que é o hino que toca nos estádios, tem 1 minuto e pouco, é bem curtinho. Mas pra não ficar um vídeo tipo de 1 minuto, 2 minutos aqui eu reagindo e acabou o vídeo, eu quero falar um pouco com vocês sobre a história aí do hino, beleza? Então eu pesquisei aqui no Google a canção, o hino que chama A Portuguesa, por Alfredo Kjell. Eu não sei se é assim que fala. Lembrando que eu tô vendo aqui no Google, se tiver alguma coisa errada, briga com o Google, não comigo. A Portuguesa, que hoje é um dos símbolos nacionais de Portugal, nasceu como uma canção de cariz patriótico. Em resposta ao último ato britânico, para que as tropas portuguesas abandonassem as suas posições em África, no denominado mapa cor-de-rosa. Eu não... Cara, eu sou horrível em história. Eu já não sou bom em história do Brasil, imagina de Portugal, que não é nem onde eu nasci. Ó, a data da letra, a canção foi feita em 1890, só que teve alteração em 1957. A letra é de Henrique Lopes de Mendonça, e a música é o Alfredo Kjell, acho que é ele que canta. Então agora vamos dar uma olhada no hino, já deu para a gente ter uma noção mais ou menos da história do hino. Eu não entendo de história, ainda mais de Portugal, então não entendi nada que estava escrito ali, mas pelo menos a gente deu uma olhada. E agora vamos ver o hino curto, que tem um minuto 17. Então antes de a gente começar a reagir, não esquece de me seguir nas redes sociais, o Instagram está na descrição, é o Thiago Leão Nautix. Deixa o like se você ainda não deixou, e se inscreve no botãozinho vermelho, que é de graça. Eu vou esperar aqui enquanto eu tomo o meu café, para você se inscrever no botãozinho. Pronto. Então bora lá e go! É a orquestra, né? O vídeo vai estar na descrição. Aí nós no mar. Então o hino tem a ver com guerra, né mano? Pelo que a gente leu ali. Eu vi uma versão dela cantada com uma mulher. Agregiosa. Bom, vamos lá exatamente. Eu vi uma versão dela. Bonita essa parte Acabou É, essa aqui é a versão curtinha dela E eu vou fazer o seguinte Eu vou olhar um pedacinho da versão grande Da versão completa, né Com a letra A portuguesa Vamos ver um pedacinho dela da grande Então deixa eu ajeitar aqui no cantinho de novo, né Porque a gente já viu um pouquinho E go Senão a galera vai me xingar e vai falar Ah, isso foi muito curto Calma Vamos ver Senhoras e senhores, por favor, levante-se para ouvir o hino nacional de Portugal Quero ver todo mundo aí em pé Indo na sua casa Mas aí tá mais bonito o som, hein É a mesma música, eu acho É, só que Ah, aí ó, uma mulher cantando Se eu não me engano, não é Como que é? Não é ópera, né Tinha uma galera falando que é fado o nome Não sei se é fado ou é ópera Comenta aí se você souber É bonito, né Essa parte é igual a outra Do outro hino que a gente tava vendo Do curto, né Armas As armas Já memorizei já Acho que eu tinha que participar de uma orquestra, hein Ó, já entendo já Bom que tem hino, tem a legenda Não Não pereceu Teu jucundo Tem palavra que eu não vou entender Certeza Jucundo Olha, voltando Nossa, esse refrão ficou bonito, hein Olha lá Abaixa o tom de novo Aí grita de novo Armas Bonito Tá, vou deixar por aqui Tem a segunda parte ainda da música Eu não vou escutar inteiro o hino Porque eu acho que vai falar mais algumas partes Igual o hino nacional do Brasil Aí vai ter o refrão de novo E provavelmente vai ter uma ou duas vezes ainda o refrão de novo Então só pra gente ter uma noção aí Pra galera que tava pedindo pra mim Reagir ao hino de Portugal E cara, achei lindo demais o refrão Não é que fala As armas Não liga pra mim que tá cantando, tá Que é bem ruim eu cantando Mas a parte que ele fala As armas As armas E sobe o tom assim Tipo, como tivesse mais voz no fundo Ficou muito bonito As duas versões Que essa versão é com uma mulher Eu não sei qual que é o nome Deixa eu ver se tem aqui Orquestra e o coro Será que tem alguma coisa aqui Interprestis Orquestra Sinfônica Portuguesa Com o coro do Teatro Nacional de São Carlos E Elizabeth Matos como soprano Sob a direção musical de João Paulo Santos Então a daqui é uma mulher cantando É diferente daquele lá Só que as duas versões Eu achei bonita A outra versão é mais antiga, né A daqui é uma versão Parece ser um pouco mais nova Do que a outra Só que a letra é igual E no vídeo que eu fiz reagindo Aos hinos dos clubes de Portugal Que eu reagi a três hinos lá Eu falei no hino do Benfica Que era bonita O hino porque era cantado em ópera E a galera falou Não, tias Não é ópera É fado E eu não sabia que tinha uma Que tinha um estilo musical Que chama fado Eu acho que é fado, né É fado Fado é um estilo musical português Geralmente é cantado por uma pessoa só E acompanhado por uma guitarra clássica Uma guitarra portuguesa Bom Eu não sei se esse hino O antigo ou esse novo É fado ou é ópera mesmo Eu acho que é ópera Mas eu fico nessa dúvida Porque eu não sei a diferença Entre fado e ópera Eu não sei A galera que entende aí Comentem aí Que eu não sei Então é isso Espero que vocês tenham gostado Consegui eu acho que trazer um pouco Falei um pouquinho da história também Do hino ali Eu não vou ler inteira a história Porque é gigante Mas pesquisem aí Pra galera que ainda não sabe Sobre o hino de Portugal Parece ser Parece ser da hora Sobre, né Porque envolve guerra lá e tal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se quer seguir eu no Instagram Anteagulha Neltics Tá aí na descrição E até o próximo vídeo Já deixa o like aí Caso você não deixou até agora Se inscreve no botãozinho E até o próximo vídeo E tchau